Fala mano, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin e cara, vocês já podem ver aqui que tem um presente aqui cara, a loja virou no mesmo momento que virou eu tava olhando ali a skin nova e aí já apareceu o que tava comprado, não apareceu o presente na hora eu tive que fechar e abrir o jogo pra ver, mas tá aqui um presentinho da Daphne cara mano, não acreditei quando eu vi, muito, muito brabo cara, a gente sempre interage lá no Twitter, conversa aí ela é gente boa demais, já jogamos várias vezes também, enfim, vamos abrir aqui o nosso presentinho cara pra vocês verem a nova skin, eu vou ver se ela quer gravar junto, ela não me respondeu ali ainda mas caso ela queira ela entra aí durante o vídeo, enfim, vamos abrir aqui, tamo junto demais Daphne muito, muito obrigado pelo presentão aí, brabíssima e olha só cara, ela amou essa skin ela tava muito louca por essa skin, eu tinha comentado lá no Twitter que eu não tinha achado ela muito bonita e ela tinha ficado brava comigo cara, mas tá aqui a Coralina, cara eu tenho aí alguns pontos nela que eu achei um pouco estranho, que eu achei que ela parece muito uma boneca mas ela não é uma boneca e esse trequinho aqui atrás, eu tiraria isso aqui cara acho que ficaria mais legal se fosse só uma sainha, mesmo igual é na frente mas é uma skin bonita cara, dê uma olhada ali a mais nela e tal, eu gostei eu tinha dito que eu não ia gravar ela, porque eu tava com poucos V-Bucks mas aí eu coloquei V-Bucks hoje, além dos V-Bucks que eu coloquei, a Daphne mandou aí pra mim então, brabíssima, tá aqui a nossa Coralina a mochilinha dela é a mochilinha aí, hologram mochila é muito parecida com a mochilinha do Dragon Ball que a gente tem e a do Dragon Ball não é um holograma, essa daqui é então tá aí a mochilinha dela também tá aqui a picaretinha, lâminas amorosas tem também aí o Glider, o Expresso do Amor, ele é um coração né, cara, que abre bem bonitinho e ela tem aí também um envelopamento vermelho amoroso, bem bonitinho também e caso você compre o pacote, você vai receber aí essa tela de load que é bem, bem diferentona né, cara, bem gritante, pode-se dizer bem bonito, enfim, esse é todo o pacote aí da nossa Coralina e cara, o pacote dela tá custando 1.800 V-Bucks eu achei que fosse vir por 1.600, não sei porquê, veio mais caro do que o normal mas tá aqui todos os itens aí, o pacote do conjunto coração de Amano e o resto da loja de hoje também pra vocês verem tem aqui o Porto Belo junto da picaretinha dele pacotão aí da Safari tem aqui também o conjunto do Mordiscadinha junto do Vetor aqui todos na mesma aba e na diária a gente tem aí o Jones Liberto a Ártica, dois emotes, o envelopamento e o Glider Copter, o que eu amo esse Glider aqui, cara, um dia eu ainda crio coragem e compro ele, ele é muito, muito, muito bonitinho, enfim e no resto da loja todos os itens aí que já estavam nos outros dias e a mochilinha que eu falei pra vocês que eu achei bem parecida dessa aqui do Piccolo, cara, lembra muito a mochilinha dela, só que essa daqui não é um holograma, bom, é isso aqui, cara sobre os novos itens, eu já equipei tudo aqui, né deixou equipar ela, que por algum motivo ela não equipou mas tá aí, bem bonitinho, cara eu achei que ela é uma skin bem gritante, né, cara tem cores bem fortes e ela parece muito uma boneca, não sei se ela não seja um tipo de um droide ou algo assim, um robô sei lá, enfim, ela me parece muito, muito uma boneca, mas ok, bem interessante, já equipei tudo, só falta equipar o envelopamento e vou ver também se a Daphne quer entrar aí pra gravar junto bom, antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhada na nossa nova skin, vale lembrar se você for comprar aí a Coralina ou qualquer outra skin aí outro item na loja de itens tem muita coisa nessas lojas aí desses últimos dias, se você não apoia ninguém não sabe quem apoiar, considera usar o meu código, o código Marcontos como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso gigantesco pro canal você me ajuda muito a continuar gravando você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada mais por isso e caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é isso aqui vamos lá pro jogo, dar uma olhada aí na nossa nova skin prontinho mano, cheguei aqui essa é a nossa Coralina aqui em game, cara o som dos passos dela é normal, ela não usa salto nem nada do tipo, é só um sapatinho normal, então não tem muito aí o que a gente comentar sobre vamos falar aqui direto sobre a skin cara, eu achei que essa skin lembra muito, muito, muito a Demi, eu achei que tem vários pontos ali nela que são bem parecidos, ok é uma skin diferente, mas eu achei que tem muitos pontos ali que lembram bastante da Demi, e num todo eu achei uma skin legal, de início ali eu tava achando ela feia, porque como eu falei, ela me lembra muito uma boneca, cara, e recentemente a gente teve duas skins de boneca que foram feias, vocês sabem, né a skin do clube e a outra skin lá que eu nem lembro o nome, mas enfim, ela lembra bastante o tipo de um robô, uma boneca, mas se você parar pra ver, ela é extremamente na temática da Season né cara, algo bem cyberpunk bem futurista, então ela tá muito ali nessa temática, nessa pegada da Season, por isso eu achei bem legal, e sem contar que o rosto dela é um rosto único a gente não tem esse rosto em nenhuma skin no jogo, então também é um ponto muito legal, bom, a única coisa que eu realmente mudaria aqui é esse tipo de rabinho que tem ali no vestido dela atrás que eu achei muito estranho, eu acho que se fosse só uma sainha mesmo ficaria bem mais legal mas ok, vamos falar aí dos pontos dela primeiramente sobre ser discreta ou não, e não cara, já adianto que na lata não é nada discreta ela grita, ela chama as pessoas ela pede pra tomar um tiro porque é um vermelho muito gritante, é um vermelho muito chamativo, então sim vão te ver com muita facilidade em qualquer local do mapa que você estiver, porque ela é bem bem gritante. Quanto à movimentação o cabelo dela eu creio que se mova apesar da mochila ser um holograma é uma mochila, então talvez ela esteja travando ali um pouquinho vocês podem ver que só a franja ali dos ladinhos se move e o vestido, né, e essas coisinhas que ela tem ali na cintura tem algo ali que eu acho que seja um tipo de um rabo de algum animal e algumas coisinhas penduradas ali tem uma latinha, acho que é uma garrafinha tem o vestido dela também tem alguns detalhes ali que se movem no geral eu achei uma movimentação muito legal. A mochila cara, a mochila não tem como defender cara, holograma simplesmente não vai cara, mochila de holograma pra mim nunca foi e nunca vai ir mas ok, tá aí, né a mochila na pegada da Season também bem futurista e tal mas eu não curto eu creio que tem a gente aí que goste é uma mochila que não polui, não atrapalha porque ela é toda translúcida é uma projeção ali, né, então não tem muito o que atrapalhar, mas eu não acho legal esse tipo de mochila eu passo picaretas, cara, uma picareta dupla são dois facões ali, né, com desenhos ali semelhantes a um coração são corações ali meio que esticados ou algo do tipo é uma picareta legal ela tem um rastro rosa afinal a skin tem ali uma mescla de rosa em alguns pontos dela com o vermelho então ela tem aí um rastro rosa é um facão relativamente grande pra uma picareta dupla eu gostaria que fosse um pouquinho menor mas ok, ela tem aí esse rastro rosa o impacto também é rosa muito bonito e o som é um som de lâmina, cara lembra bastante a picareta do dragão de fumaça achei muito semelhante a ela só que creio eu que seja um pouquinho maior enfim, vamos dar uma olhadinha ali no som dela com mais detalhes cara, eu achei curioso que apesar de ser uma picareta dupla bem grandona ela é bem, bem grandona o som dela dá uma sensação de leveza muito grande pra picareta então eu achei diferente achei legal de usar apesar dela ser grandona e me incomodar um pouco o som passa um feeling ali uma sensação muito legal pra picareta no geral então eu curti envelopamentos começando aqui pelo próprio envelopamento dela é um envelopamento de 300 V-Bucks não tem muito o que exigir dele ele só completa a skin ele faz ali a obrigação dele eu prefiro muito mais assim do que, sei lá, vocês veem que tem um coraçãozinho ali na ponta eles poderiam ter colocado aquele coraçãozinho ali pra acender quando você atira e cobrar mais caro então eu gostei assim pra mim tá ótimo tá no preço é um envelopamento básico que faz o papel dele na escopeta coloquei o vermelhão achei que ficou legal mas a skin tem um tom de vermelho diferente então não é algo que eu usaria na sub coloquei esse aqui de coraçãozinho pra mim ficou perfeito é o melhor que você vai encontrar pra usar com ela e na sniper coloquei aqui o do dragão de fumaça que eu também achei que ficou ali ok porque como eu disse pra vocês ela tem ali alguns detalhes em roxo ou rosa então fica legal, dá pra usar aí numa boa mas pra mim, mano, sem sombra de dúvidas o melhor dos melhores é esse do coraçãozinho encaixou perfeito na mão dela é o que eu vou usar vamos agora dar uma olhadinha aí nas visibilidades nos detalhes dela pra você tá jogando então começando pelo corpo dela ela tem aquele corpo padrãozão normal de todas as skins que a gente tá acostumado e é bem limpo, cara ela não tem muita roupa ali na parte dos braços e ombro e tudo mais e é onde ela tem, né é uma roupa ali certinha bem colada no corpo então não vai te atrapalhar vocês podem ver aqui mirando a parte do ombro e pescoço não tem nada que polua tem só o cabelinho dela ali mas é normal e na parte da cabeça tem aí o cabelo mas é um cabelo bem certinho não é nada muito pra fora muito grandão então dá pra usar numa boa uma misquinha aí com uma visibilidade excelente eu creio que a galera vai gostar bastante de jogar com ela porque realmente não tem nada que atrapalhe aqui o único ponto mesmo é o ponto dela ser bem chamativa mas no ponto de visibilidade aqui não vejo problemas e a mochilinha também não tem o que poluir é um holograma então também é 100% excelente dá pra você jogar aí numa boa bom vamos agora tirar a mochilinha dela pra gente dar uma olhada aí como ela fica sem e depois a gente já passa pro glider e os próximos detalhes e prontinho, mano saiu mais rápido do que eu esperava da cabine mas ok tá aqui ela sem a mochilinha e sim, cara o cabelo dela se move e se move muito bem, cara é uma movimentação muito leve muito fluida não achei que fosse tão boa assim se move muito bem muito legal a mochilinha realmente prende ele ali então gostei se move aí de forma interessante tá aqui também pra vocês verem a visibilidade sem a mochilinha, né o cabelo balança se você estiver se movendo tá aqui ela abaixada também bem de boa vamos agora dar uma olhada no glider que eu tô muito curioso pra ver o glider dela cara, eu achei muito legal que ela joga um coraçãozinho ali pra cima e ele abre e tal vira esse glider bem futurista me lembra muito muito os itens ali da temporada X cara é muito, muito parecido é muito ali na pegada achei legal só é um pouquinho barulhento mas é um glider bem diferente com uma proposta aí bem legal, cara gostei vai ficar legal aí com vários itens vermelhos e itens do dia dos namorados vamos agora dar uma olhadinha aí nas movimentações dela então tá aqui a corrida em disparada bem legal a escalada a atravessada novamente a escalada e por último o deslize tem a sola do sapato sujo ali acho sempre legal esse detalhe cara, é um detalhe aí meio bobo mas eu acho legal vamos agora pra construção pra quem joga com construção e é isso aqui e é isso aqui, manos essa é a movimentação dela sempre tem que falhar uma escada, né cara já tô até acostumado eu não construo mais eu não jogo mais com build então já tô acostumado mas enfim achei uma movimentação muito legal, cara muito completa principalmente aí com a movimentação do cabelo dela ficou bem interessante e eu curti enfim é isso aqui, cara não tem muito mais do que a gente enrolar vamos lá agora pros combos com ela prontinho, manos voltei aqui agora bora pros combos aí com a nossa coralina e cara os combos com ela se resumem no vermelho não tem muito o que diferenciar o que sair fora ela até tem ali alguns mínimos detalhes em roxo como vocês podem ver aqui atrás e esse rabinho, né que fica pendurado aqui mas no geral é o vermelho não tem muito como diferenciar ou sair fora disso e sugestões de picareta separei aqui algumas pra vocês vocês sabem item vermelho é o que a gente mais tem no jogo então sempre tem muita opção pra tá combando com certeza a picareta que eu vou usar com ela é essa aqui que pra mim é uma das picaretas vermelhas mais legais do jogo então eu gosto muito dela acho que vai encaixar muito bem mas como vocês estão vendo aqui tem muita, muita opção essa daqui também tenho certeza que vai ficar linda essas faquinhas também esses bastões também enfim tem muita coisa e tem muita coisa também além do que eu tô mostrando aqui pra vocês bora agora pros combos aí com ela cara até cliquei errado aqui e começando pela DC eu coloquei a mochilinha aí da nossa Arlequina ficou bem bonitinha ficou bem legal das arícones coloquei aqui o condimento de combate do Patrick Mahomes e a maldição do Ani do Cypher ficou lindo demais porque cara eu acho que ela tem assim uma pegada também né nessa nesse tema mais oriental então acho que ficou muito, muito legal encaixou muito bem nas costas dela pra mim foi uma das mochilas mais legais aí com essa skin ainda tem também o olhar fixo da Takara que eu já vou mostrar pra vocês da Lenda dos Jogos tá aí a marca do Doom também ficou muito boa e o nosso Amogos também ficou muito legal e se você quiser você pode pôr ele aqui no rosa ou no roxo que vai encaixar muito bem eu gostei mais do rosa mas dá pra usar tranquilo aí no rosa no roxo no vermelho até mesmo no preto se você quiser da Marvel eu coloquei o laço da Braço Pull ficou lindo demais e do Star Wars o Blaster do Sith Trooper também ficou muito bom agora mochilas normais tem aqui as asas da Malícia também ficou muito boa serve ali até pra do Malcor mas eu não gosto tanto Bornal da Sorana perfeito no seu estilo vermelho tem aqui também o brasão carmezinho do Ronin o laço da ursinha que não pode faltar coloquei aqui também o saco de pirralhos do Krampus a mochilinha do Piccolo como eu falei pra vocês é muito parecida com a mochilinha dela tem aqui a boia do Salva Vidas a mochilinha da do pacote Ascensão cara já esqueci o nome da skin o Klaa chama ela de Nariguda vamos deixar aí com o Nariguda então tá aqui ficou bem legal nas costas dela também tem aqui a capa do Guildy Guys se você tem gosta de capa é uma boa opção aí pra usar com ela eu achei que ficou bem interessante coloquei também aqui o coração da ratinha a caixa de pizza do tomate tem aqui também as presas da Sayara eu achei que ficou aqui ela é entre o vermelho e o rosa ali então acho que tá legal olhar fixo da Takara também outra opção sensacional nas costas dela que ficou maravilhoso eu gostei muito tem aqui também a navalha escarlate da Demi a mochila armadilheira da Chapeuzinha de Verão achei muito legal todas as cores e detalhes bateram muito bem e até mesmo esse chaveirinho aqui lembra bastante isso aqui que ela tem pendurado na cintura não sei se é um rabo de coelho sei lá é um rabo de algum animal isso daqui bem legal tem aqui também a flor universal a escamuchila do pacote aí da carpa serve pra qualquer um dos itens do pacote da carpa vai ficar muito legal mochilinha promessa da viúva aí da Sabina mano eu gostei demais dá pra você usar nos dois estilos dela tá aqui o padrão e tá aqui o brasa flamejante eu gostei mais desse cara achei que ficou muito lindo encaixou muito muito bem tem aqui também o alerta vermelho da Ruby as asas da Bruma pra quem curte aí mais uma opção de asa tem aqui a bolsa escarlate dá pra usar nos dois estilos mas nesse caso aqui eu vou ficar com o padrão que eu acho que encaixou bem mais legal tem aqui o cristalzinho eu recomendo apenas o estilo vermelho a gente não tem aí algo mais pro rosa esse daqui eu já acho que não fica tão interessante esse também não então eu fico com o vermelho pra mim é uma opção aí mais interessante tem aqui também o coração da Imê encaixou tranquilo a própria mochila dela e duas mochilinhas incomuns tá aqui a mochila Yokai do Rally reinicializado cara esse daqui é imenso eu não recomendo que você use em nenhuma skin mas como é gratuita tá aí disponível pra liberar eu achei legal mostrar e tem aqui também a presas de fogo outra ótima opção então é isso essas foram as minhas mochilinhas aí os meus combos com a Coralina e a melhor das melhores é a mochilinha do Cypher cara essa mochila é maravilhosa é uma das melhores mochilas do jogo ficou linda demais nas costas dela com certeza é a mochila que eu vou usar vou montar um combo aqui bem legal com ela enfim gostei bastante agora combos aí com a mochilinha dela cara é um holograma é vermelho não tem muita dificuldade então bora lá começando aí pela série Icones eu coloquei a Loser Fruit acho que bateu bem ali ali encaixa bem nas cores no geral porque apesar dele ser vermelho quando ele dá esse glitch dele aqui ele fica todo colorido então achei que ficou legal da Marvel eu coloquei o Corvo Pool mas tem milhares ali de skins da Marvel que ficam legais e do Star Wars eu coloquei o Darth Maul serve também no Sith Trooper e em algumas outras skins ali do Star Wars agora skins normais tá aqui a Bravura coloquei também a Cavaleira Rubra a Malícia ficou muito legal aí com ela eu gostei tá aqui também o Fundação serve pra maioria dos set que tiverem detalhes em vermelho coloquei também a Rox porque ela tem essa pegada bem futurista então achei que ficou bom nas costas dela Tricera Top tem aqui também a Acelerada serve pro Tunado a Salva Vidas serve também pra versão masculina a As ótima opção também não vai servir na nova As tá aqui a Inversa de Loja o Garra Vermelha a Demi como eu falei pra vocês ela me lembra muito a Demi em alguns detalhes ali então achei legal mostrar aqui com ela também o Demus coloquei também aí a Carpa Emissária né cara todos os itens Carpa ali como eu disse ficam muito legais mas eu coloquei ela aqui pra vocês verem o Atacante Vermelho também ótima opção coloquei aqui a Cor Infiltrada serve na Cor Original tem aqui a Luz Estelar o Revolta achei ok mas fica meio escondido tem aqui também o Sombro Oculta a Aime não gosto da Skin mas tá aí pra vocês verem tem aqui também a Cardíaca serve nos dois estilos vai da sua preferência a própria Coralina coloquei também a Desdemona tem aqui também a Laguna a Ordem e por último aí a Rue também ficou muito 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 bonitinho nas costas dela e eu vou recomendar mais o estilo Vermelho então é isso aqui cara esses foram os meus combos aí com esse holograma eu não sou chegado né vocês sabem mas sei lá a Skin que eu mais gostei mano cara tem uma Skin que é numa temática bem Cyberpunk que eu até fiz um combo com ela outro dia deixa eu ver se eu encontro ela aqui aqui cara encontrei é difícil encontrar as coisas aqui cara mas é a Mika e eu até esqueci de colocar ela nos combos mas mano eu acho que não tem uma Skin tão Cyberpunk quanto essa aqui a Skin mais na temática disparado e a Mochila ficou maravilhosa nas costas dela então já é a minha favorita aqui tinha esquecido de pôr ela nos combos porque é tanta coisa mas enfim ficou lindo demais 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 nas costas dela foi a que eu mais gostei então é isso não tem muito mais o que enrolar vamos lá pro lobby finalizar o vídeo prontinho mano já tô aqui no lobby agora vou falar pra vocês o que eu achei aí da nossa Coralina cara ela é bonita ela é bem mais bonita do que eu achei que era inicialmente ali quando eu vi eu não gostei até falei no Twitter eu não ia gravar ela porque eu tava com os V-Bucks contados pro Miles e a Daphne disse que ela já tava até planejando pra mim ela falou que ela ficou brava quando ela viu que eu consegui pôr V-Bucks pra comprar mas enfim eu não ia gravar ela inicialmente aí eu não pretendia mas é sim muito bonita e pra mim acho que um dos principais pontos dela é a cabeça a cabeça dela é muito bonita o cabelo e o rosto dela é um rosto único cara a gente não tem esse rosto aqui em nenhuma skin olha só é muito bonito cara ela parece muito aí um tipo de um robô ou algo do tipo mas é muito muito bonito eu acho que é o ponto principal ali dela esse lacinho no pescoço é uma gravata borboleta né bem bonito também enfim é uma skin muito muito legal no geral a única reclamação aqui pra ela mesma é essa parte de trás aqui eu acho que não deveria ter deveria ser igual na frente mas é uma skin linda demais muito legal e sim na minha opinião vale muito a pena pode comprar que se você gostou dela você não vai se arrepender e ela tá bem na temática aí né da temporada uma temática bem futurista bem cyberpunk quanto aos acessórios a picareta eu achei que ela passou uma sensação legal e tal mas não é uma picareta que eu recomendo cara eu acho que a gente já tem muita coisa vermelha no jogo a gente tem milhares de opções de picareta aí pra usar com ela então não vejo necessidade eu acho que a picareta eu passo não recomendo aí que você compre o glider gostei um glider legal é um pouco barulhento se isso te incomoda já é um ponto aí a se pensar mas é um glider legal fica legal com ela e vai ficar legal demais com outras skins futuristas com a Mika por exemplo vai ficar lindo e também com skins de dia dos namorados então sim também acho que vale a pena e por último o envelopamento ele é simples né cara é um envelopamento bem comum também tem vários envelopamentos aí em vermelho no jogo é outro item que eu vou dizer que não vale a pena o único ponto aqui que vai valer a pena é se você coleciona se não, não não recomendo aí que você compre por último o pacotão vai do que você for comprar se você for comprar aí a skin e o glider como eu falei o pacotão já sai mais em conta e você ainda pega os outros itens então é isso aqui cara mais uma vez muito, muito obrigado Daphne ela não gravou junto eu imaginei que ela não iria cara é muita timidez aí pra uma pessoa só mas enfim muito obrigado cara eu fiquei feliz demais eu realmente não esperava eu me surpreendi aqui quando eu vi ela falou pra mim que ela ligou o PC e foi correndo me mandar e mano real foi no momento que a loja virou apareceu a skin no inventário então fiquei muito, muito feliz muito obrigado eu sempre fico feliz demais com presente eu no real não espero então obrigado demais tamo junto sempre Daphne brabíssima e é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like se não for inscrito no canal se inscreve pra dar aquela ajuda e por último se você for comprar aí a sua coralina ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens e não apoia ninguém não sabe quem apoiar considera usar meu código código marcondos como eu sempre digo você dá aquele apoio imenso gigantesco pro canal você me ajuda muito a continuar gravando você me motiva me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso enfim até o próximo vídeo e tamo junto E aí 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 E aí